O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas atendeu na manhã dessa segunda-feira, dia 20, a ocorrência de um capotamento de um ônibus na BR-354, quilômetro 302, no município de Rio Paranaíba, que resultou em um óbito e 12 feridos. As equipes dos bombeiros foram acionadas por volta das 7h20 da manhã e rapidamente se deslocaram para o local, com um total de quatro equipes trabalhando no resgate das vítimas. O ônibus estava caído em uma ribanceira de aproximadamente 100 metros abaixo da pista. No interior do veículo, haviam 13 pessoas. 12 delas apresentavam ferimentos e foram socorridas por unidades de resgate dos bombeiros, ambulâncias do SAMU e de Rio Paranaíba. Infelizmente, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O resgate foi realizado com a utilização de cordas e equipamentos de salvamento em altura devido à difícil localização do ônibus.